Olá, pessoas! Hoje eu tô aqui pra falar sobre livros que têm um plot twist que você fica WTF? Então aproveita e já se inscreve aí embaixo, não esquece de deixar o seu comentário, o seu joinha, de clicar no sininho aí e mandar pros seus amigos, fazer todas essas coisas aí que vocês sabem que vocês têm que fazer, beleza? Eu sei que você que tá me assistindo aí sendo inscrita, tá? Então pode se inscrever aí. Olha só, esses tempos eu tava numa discussão conversando sobre o que seria um plot twist. Às vezes a gente tá lendo um livro e ele tem um final muito surpreendente, você fica, não acredito que isso aconteceu. Porém, eu acredito que isso não se enquadra no contexto, no significado de um plot twist, porque pra mim, e acredito que seja uma definição universal, o plot twist é quando você tá no meio da história e daí do nada a mesa vira. Então assim, não é bem aquela coisa de, nossa, final bom e tal, surpreendente. Então na real, o plot twist é quando a história tá caminhando por este caminho lindo, linear, e ele daqui a pouco faz, puff, e vai pro outro lado. Existem cenas, às vezes, que são muito importantes pros livros ou pro desenvolvimento da história, mas que não se trata de um plot twist, ou então, às vezes, tem, assim, uma cena final que você fica, nossa senhora, como que isso aconteceu? Um exemplo de livro assim é Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins. Ele tem um final muito, muito, muito surpreendente, só que ele não tem um momento de plot twist no meio do livro. Inclusive, esse meu livro é autografado, tá, gente? Pela Paula Hawkins. Enfim, tô aqui pra falar de plot twist, vamos lá. Eu falei desse livro nos vídeos pra dicas de presente de Natal, mas é um livro que, cara, é sensacional. A Mulher Entre Nós... Mano, quando eu li esse livro e aconteceu a parada no meio do livro, eu fiquei... O que que tá acontecendo? Porque, cara, ele é muito, assim... O livro é muito bem montado, sabe? Nós temos a narrativa de dois pontos de vista. Uma é da Nelly e outra é da Vanessa. A Vanessa é ex-mulher do cara que a Nelly vai se casar. Só que, assim, a gente vê que a Vanessa é mó amargurada e tudo mais. E a Nelly é bem mais jovem que o Richard e tudo mais. Ela é muito feliz e tal. E, assim, você vai lendo a história, tipo, dos pontos de vista das duas e alguns momentos você odeia a Vanessa, outros momentos você odeia a Nelly, outros momentos você odeia o Richard. E, assim, boa parte da história você fica, tipo, nossa, cara, realmente o Richard se livrou dessa mulher, ela é uma doida. Mas, assim, ó, é um livro que vale muito a pena ser lido e, cara, que plot twist. Não tem nem o que falar. Tipo, mano, todo mundo que eu indiquei e que leu me manda uma mensagem assim O que que é seu plot twist? Deu! Pois é, galera. O que que é esse plot twist? Um livro que é mais jovem, que tem um plot twist muito legal, é um de nós está mentindo. Eu acho que, assim, é um livro que ele, ao mesmo tempo que ele se caminhava pra ter uma situação dessas Eu achei que também foi surpreendente. Achei surpreendente a forma com a qual foi descoberta a situação Conta a história de quatro jovens que estão numa detenção bem clube dos cinco Na verdade, tinha mais um jovem junto com eles e esse garoto morreu Então começam investigações, assim, de, tipo, o que aconteceu e, tipo, só tinham esses quatro junto E o professor lá na sala de detenção. Então, assim, os quatro são suspeitos Porque como que o garoto morreu? Os quatro têm personalidades muito diferentes Esse livro é muito legal. Tem a nerd, tem o atleta, tem o que tem antecedentes criminais com relação a drogas Tem a patricinha, enfim. Aí fica todo um mistério no ar Porque depois que o garoto morre, o blog que ele atualizava continua a ser atualizado Então, tipo, o que que tá acontecendo, né? Ele tinha um blog de fofocas sobre a escola e tudo mais É um livro bem legal e tem um plot twist muito bom Um livro que eu nunca vou me cansar de falar é a Caixa de Pássaros O plot twist dele é uma parada mais pro final do livro Só que se não tivesse esse plot twist ali, a outra linha do tempo que tá tendo a narração, ela não existiria Então eu considero um plot twist e um plot twist muito bom Primeiro porque ele acontece em, tipo, uma página, um plot twist que muda toda a história Segundo que, assim, Caixa de Pássaros Caso alguém não conheça, tem o filme na Netflix que bombou Eu fiz um vídeo com a Lully de livro versus filme Tá aqui nos cards pra quem não viu ainda Conta a história da Mallory Que aconteceu o relatório Rússia Onde as pessoas enxergavam alguma coisa Você não sabe o que é que elas enxergavam Mas elas ficavam muito agressivas e se suicidavam Então, assim, claro que ninguém sabia o que era, né? Porque se você via, você se matava Então, o livro é narrado na época que aconteceu o relatório Rússia E quatro anos depois com a Mallory tentando sobreviver Então, assim, os quatro anos depois não estariam acontecendo se não tivesse esse plot twist Então, acho que é um plot twist bom E, cara, esse livro é muito legal, muito bem escrito Muito paixão, muito Josh Mallerman Outro livro que tem um plot twist surreal Que, assim, pra mim, ele é quase que nem Uma Mulher Entre Nós Mas não tão bom quanto Mas é muito legal, muito bom E daria um filme incrível Daria um filme muito, muito bom É A Garota Sem Passado Conta a história de uma garota cujo pai ficou meio loucão, assim Porque ele começou a ler umas histórias de fim do mundo, não sei o quê Daí ele matou a mulher dele E a garota, ela fica sob a guarda de um casal de amigos dos pais dela Porque a polícia tem eles ali como meio que um porto seguro pra ela e tudo mais Só que a garota fica grávida quando ela tá mais velha, né? Quando ela completa 18 anos E ela não quer criar a criança dela nesse universo tão, assim, privado de fazer coisas, assim Ela quer ter uma maior liberdade Só que ela não tem essa liberdade Porque o pai dela pode aparecer em qualquer momento e fazer alguma coisa com ela Mas daí ela resolve ir atrás do pai dela Pra descobrir o que aconteceu mesmo Porque ela não lembra, ela era uma criança quando tudo aconteceu E ela quer poder ter uma maior liberdade Ela quer saber o que aconteceu Enfim Só que, meus queridos, o plot twist dessa história Ai meu Deus, é um plot twist, hein? E meu Deus do céu, é muito bom, cara É muito bem escrito Ele é narrado em várias linhas temporais diferentes É narrado atualmente, é narrado lá nos anos 90 Quando aconteceu a tragédia E, cara, é muito bem escrito Eu gostei muito desse autor Eu nunca tinha lido nada dele É o Michael Cardos Eu gostei muito, muito mesmo Esse livro daria um filmão incrível E vale muito a pena O plot twist é muito legal, é muito bom Um livro muitíssimo conhecido Que tem um plot twist sensacional também É Garota Exemplar, caso alguém nunca tenha lido É da Gillian Flynn É um livro muito bom Conta a história da Amy Que ela desapareceu E tem as buscas pra procurar ela E a narração do livro é intercalada Entre a visão do marido dela Que está procurando por ela E fragmentos do diário dela Só que assim, você vai lendo o diário dela E você vai vendo que no começo do casamento Eles eram muito felizes e tudo mais E conforme vai passando o tempo A história do casamento deles vai ficando mais sombria, sabe? Eles vão tendo segredos assim Meio obscuros revelados nesse diário e tudo mais Só que tem um plot twist também que é incrível É muito bom Tem um filme muito bom Que é adaptado desse livro Tem na Netflix Inclusive na época que eu tinha blog Quando esse filme saiu Eu fiz um livro versus filme no blog Mas eu não cheguei a fazer aqui pro canal Quem sabe eu faço um livro versus filme pro canal, né? Mas eu lembro que tipo É... Tem pouquíssimas diferenças assim O livro com o filme Eu acho que eles adaptaram muito similar assim Até porque a Guilherme Fim ajudou no roteiro, né? Que é a autora Mas é um ou outro detalhe assim Que no livro me impactou E que não colocaram no filme Na resenha que eu fiz na época do meu blog Eu comentei sobre isso Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aí embaixo E mandar pros amigos de vocês, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau